Música Também, é, parece mesmo Só o filho que comando o papai tinha que não era cego não O que o papai com o Zé Donano Parece mesmo que o vovô, ó Não, só o reteto já é do Zé Donano Bico Por que você não se candidata a prefeito aí, o vereador? Em 92, não, em 2000 Eu vou candidatar a vereador Bico de Latéia, a única opção Gravar a senhora pra levar de lembrança lá pra casa Tá bom, pois sim A gente tá passando, a gente vai ali no Assis agora É Mas você costuma voltar, né Regir no nascimento, né Tô Ah, tá bom Aí Mano, vai amar, amar, amar Ah, não dói, não É o verso Neto, é? É Não, tirei Boa Uhum Você não já é casado, né Caso de louco Ele gostou, vai casar de novo É, meu Filha, vem cá Aqui no Jaguaribe Maior açude A maior reprensa que vai ser do Do planeta Brasil, tá vendo Ah Aqui é o tio José Gomes É, rapaz, eu tô velho Tá velho não Ah, velho, tá só usado, né Isso, só um pouco gasto, né É, só um pouco gasto É a batalha do tempo, né É mesmo É isso aí É, rapaz, eu vou dizer Que as vezes eu não consigo ter feito Não, né Eu sou com a dor de cabeça Não sou Sinto tudo É, né É, né É, né E a imagem É, exatamente Isso Hum Aí ficou sempre conhecida Essa tabela Todo mundo diz Essa história ficou aqui Destaque Santa Quitéria Boa riada O que se fala tá na tabela Dizem, é na tabela do remédio Já comeu comida breba? A gente já, seus Já comeu comida muito breba Que comida foi? Com riada Já tem pra vir Não, não faz Não, não faz Não, tu puto Marmão, toda Que espor Nossa cabeça Lembra? Eu, outro dia A Neryn A Neryn A Neryn A Neryn nem casou aí Casou não Só a Neryn Só a Neryn Só a Neryn Beijo Gostei ... ... ... ... Pedinho, fale grosso, Pedinho. Alô! ... ... ... Vocês tão lindos de lá, feitos de remédios. Maria dos Anjos, restos de menina. Vamos filmar aqui com essa menina. Conversa, menina, para sair bem conversador lá. Foi preguiçosa. Cadê que ela fala alguma coisa? Vamos lá. André, está-se conversar um pouquinho. Mais domina, está-se a dona Ana. Pode se sentar. Não conversou nada, não? Conversou, mandou perguntar com mais detalhes. Firmou um pouco daqui. Quando chegou lá, o povo. Fio, meu filho, meu filho, meu filho. Zé, você lembra quando você fazia cachaça? Lembro, irmão. Foi o tempo bom, não era? Era. Bebia quase tudo, não era? Está no marinho. Graças a Deus, nunca mais comeu. Bebeu muito escanado. Bebeu? É, isso mesmo. Ele achava boa. Não quer vir de avião? Chega lá para visitar o Mar dos Anjos. Você vai direto para lá? Bem pertinho ainda, hein? É, humm. Fazia com coisa de pouco dedo. Hummm. Deixa eu ver. Eu quero saber por que estou usando aqui. Eu quero saber o que eu vou fazer, senão vai ficar perdido. Eu não gosto. Eu faço assim. Fábio não gosto. Gosto feijão, mas gosto de Fábio. E é muito pouco. O Beto veio. Chegou e falou, Tô minha bezerra já tá regando. Eu falei, Beto. A bezerra eu vendi, porque eu não aperguei aí. Vendi, mas deu um touro que tem aí. Não, deixa eu acabar. Aí o Beto vai escaper. Agora vamos ver o Bedeu. Aí passou o Bedeu. Vem lá. Vou lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Já se avessou isso, tá bom? Já gravou o Tonho, hein? Tonho? Eu também não conheço sua esposa nem seus irmãos. Não conhece não, né? Não. Tão novo. Não, eu... Meu bosto, eu não judei com nada direito. Eu não fudei com nada de ninguém. Não. Olha só meus cabelos aí, brancos. Não, mas isso é novidade, não. Isso é o charme. A mulher brasileira, não é? Isso, é isso mesmo. Tu tá tirando? Hein? Tá, tirando. Tá mesmo? Veste jeito? Sim. E tu tá me vendo? Tô. Aonde? Aqui, ó. Esse que tá aqui, você conheceu? Conheço o xerife. Tá aqui, tá? Tá, o velho tá ali. O xerife é a cara do Dete. Tá mais a mulher. E o menino. E esse menino não fez, né? Esse menino não gosta dele, hein? É. Ele não tá cortando aqui a letra. Tá. Cortando a lenha pra cozinhar o capote, é? É, pra cozinhar... Cozinhar a sua mãe, ó. Certo. Tá certo. É, né? É, era feitinho do meu vestido, era ela. Aham. Certo. 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 Tá aqui. Certo. Aí, o bicho bela é o menino aí, ó. O anjo. O anjo. Se enrolou. A mulher do bicho preto tá aqui. Aí, as caras é vermelhas. Ele dá o pretinho aí pra mim. Aí, ela bota o café. Essa que tem jogando aí, não? Parece o que, hein, os caras? Parece, é, escorta... Hein, tia? Tia? Convidar o Dodofredo pra ir lá em casa pra gente escutar Luiz Gonzaga. Aí eu tinha, parece que, mil cruzeiros, lá do professor. Ah, vai ali, guarda a coisa. Quando a gente vai lá, qualquer coisa. A Stefania fez uns bolinhos de macarrão. Até a professora foi almoçar lá. A gente comprou umas cocas. Próximo. Se eu deixar essa foto, você vai concorrer o caminho? Vamos. Ou então, deixa o papai. Ou então, quando eu vou vir aqui, você entrega pra ele. Isso. Aí dá uma foto, onde aparece o... O papai, sabe, eu vou fazer, ela tá levantando o rabo, né? Aí eu... Comenta com o Paulo Augusto, a Lili, a irmã dele, a irmã dele, a irmã dele, a esposa, isso, então, se vê, a gente comprou com tantos dois lá atrás, que eu comprou um dia a noite, o... O... A Gini. A Gini. Tio Santiago, ó, pô, pra quem não lembra mais dele, ó. Em pessoa, olha aqui. Cadê esse retrato que eu quero ver? Tá ali. Aí eu trouxe pra gente, tá, pra gente, tá, mandei o menino passar, ele passou por um CD, e o menino passou lá no computador, lá... escaneou, né? Mais dois meses que eu não comprou, três capaduras. É, mas tem tempo aqui que eu vim pra gente, tá aí o menino. E aí, Regina, tudo bem contigo? Tudo bom, hein? Quase quinze anos depois, né, rapaz? Quinze anos, é. Quinze anos que nós não fizemos, ó. É. Muitos anos. Ia fazer agora em julho. Em julho, né? Uhum. Pois não é. Meu amigo Regino. É ele mesmo. Tô falando com você aqui direto no carrapicho. Direto no carrapicho. A nossa residência aqui onde a gente mora. Isso. Esse cara é forte. Para de porra, brincou. Lotou demais e eu me vi na obrigação de desocupar a área. É. É. Não é assim, é assim. É hora que... Para de porra, é hora que continua. Olha assim. Após o que teve isso aqui, eu tava fechado e foi tudo, né? Tava, 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 tava. Isso aqui. Olha como ficou isso aí, cara. Tá mais volto, né? Esse cidadão ali é o meu. Tive só as fotos. Tá bom demais. Tá ótimo. Já com os filhinhos aí bem grandinhos. É, rapaz. Um rapaz mais de nada. É o Mikael e a? Milena. Milena. É. É bom demais. Milena. Milena. Só um filme aí para chegar lá e mostrar a minha comandinha. Ainda estou vivo aí. Tudo bem. Lembro-me da ela e tudo, né? E a turma lá. Filho do meu compadre. Muitos filhos não me conhecem, não. É. Pois está muito bem, Nilson. Eu agradeço aí a sua disposição, viu? Tão, 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 tão. 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 Tão, 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 tão. E o vovô Antônio de Pinho era seu tio, não era seu Manel? Era. O tia Antônio era irmão do papai. Era o Manel, o tio Manel, o tio Antônio e o papai, os homens. E as mulheres eram a tia Alexandrina, a tia Maçunila, a tia Rosana, a tia Maria e a tia Raimunda. O senhor tem uma memória boa, hein, seu Manel? Tem, graças a Deus ainda não perde o sentido, não. Me lembra de tudo. Que legal. De quando eu tomei entendimento, eu me lembro de tudo, parece que eu estou vendo. Agora é só porque agora eu não gravo mais nada, né? O que é, rapaz? O que é? O gato. O gato está de olho na carne, mas também, olha, carne bonita dessa. Aí o Chico Marquês chegou no mercado, tinha uma cabeça de portão, e era um tempo ensinado chavinho, né? Seu chavinho, qual é essa cabeça de portão? É tanto. Eu dou tanto. Paz, lembra? O Chico me levou pra casa. Quando eu fui chegando em casa, a mulher disse assim, pra que é, tu cachada de portão? Esse pata no chiqueiro pra engordar. Aí. Olha o Zé Pinto ali, povo, olha. E esse retrato, a mulher é lá pra mostrar aos seus amigos lá, né? É, pra gente assistir lá depois. Tá com três anos que eu andei lá. Três. Passei dois meses lá. Aqui é o que eu acho bom. Aquele pele que foi embora pra lá. Depois eu fico com a velha cheia, ele quer correr o quê lá? O Pedrinho Alfredo, ele ficou rio aqui. E levaram ele pro Maranhão, as filhas dele levaram ele pro Maranhão. Não passou dois meses. O Gabriel adoeceu agora na Brasília e quase ficaram ali. Fiz, Maria. Deu uma pé. Ó, olha a Bucarmo. Ah, já tá começando. Tirando essas marmotas. De nada. Filhando você conversando aqui. Ah, é? É. Gravar você conversando. Cadê a Maria do Veinão? Cagar ele tirando foto agora. Por quê? Gostar foto. É bom é mostrar vocês conversando, Carmo. A mãe saiu aqui. Isso é diferente, hein? Já, eu cheguei aqui nesse lugar em 1950, com 20 anos de idade. Aí morei com mais os Nunes, que foi uma família de gente, que eram os boiademos. Os criadores de boi, com a vaca e tudo. E a Lagoa Seca era do final de Chico Nunes. Chico Nunes. A Lagoa Seca do lado ali. Aham. Aí... Todo dia eu vim e deixamos os animais nos cercados ali na Lagoa Seca. Chamasse lá a Lagoa Seca. Trinta anos mesmo que eu moro aqui nesse Moçotavosa. Só de água que enroda assim pro distante, né? Coisa pouca, né? Não gostou não. Ele tem uma caça pequena aí. Não bota os bichos pra cá, não pode. Vai, Tarcita. Conte uma das bichas aí. Não, não, não. Bota pra cá não que elas quebram. Não tem. Não tem nem perigo, rapaz. Nossa, bimente enfeitou e ficou bonito. Sapeca um aí, vai. Conta uma daquelas aí, vai. Conta aí. É uma piadinha pequenininha. Quer gravar? É uma piadinha. Você quer esse café agora? A tecnologia é um banho de quanto é pouco. Tá bom, Donildo. Eu vou virar assim. Tá tudo bem. É só fazer corpão. Uhum. Pessoal, Raimundo Sabino. Vai levar pra... Pra nossa... Pro nosso registro. Nosso acervo. A gente já passou. Eu até já me esqueci. É, né? Mas assim, já viveu muito, já passou por muitos momentos. Já... Muitos momentos. Já passou por muitos momentos. Já... Muitos momentos. Já... Muitos momentos. Têm pra trás. Era mal... Passado, rapaz. Era ruim. Mas... Passou os receios. Depois... Aminou alguma coisa, né? Aminou... Olha... Aquele retrato... Deu-se... Tinha 79 anos. É, né? Falando baixinho, mano. É, minha. Vamos... Aqui no...? Para gravar a sua voz. Agora eu vou falar alguma coisa. E como pecadores, vamos pedir perdão pelas franquezas da nossa vida. E como pecadores, vamos pedir perdão pelas franquezas da nossa vida. E como pecadores, vamos pedir perdão pelas franquezas da nossa vida. E como pecadores, vamos pedir perdão pelas franquezas da nossa vida. E como pecadores, vamos pedir perdão pelas franquezas da nossa vida.